Oi? O que é isso? Aqui no fã tira as antiga, mas a cabeça é no quê? Sabe aí, fio. Tira a dente, você tá morta, não foi? Só tem um backup, velho. O backup tá morto, velho. O backup tá morto, velho. Entendeu, rapaziada? É o mesmo negócio de polêmica, cê tá ligado? Meu bagulho é trampo, cê não me vendo essas ideias, entendeu, mano? A fala da quebrada da gente é como fala da mãe da gente, tá ligado? Ainda mais que não é nosso trampo, né? Não pode brincar com essas paradas, entendeu, rapaziada? É o ganha-pão nosso aí, tá ligado? Falar um bagulho desse aí é muito desrespeito, entendeu, rapaziada? Então, o Wig é parceiro de trampo, né? Fiz vários trampos juntos já, entendeu? Não é inimigo meu, entendeu, rapaziada? É parceiro, mas pelo menos um pedido de desculpa, né? Cê tem que vir falar aí, entendeu? Cê tem loja na quebrada, cê já vem aqui, já gravamos vários clipes aqui, várias paradas. Aqui é baratinha, corre, cê fala uma parada dessa daí. Vários moleque, entendeu, que acompanha você. Que é seu fã, entendeu, irmão da quebrada. Tão na DMC, um bagulho desse daí. Muito obrigado, meu Deus. Tô, tá com tudo, tá falando mal de mim. Não quero ficar ouvindo nada construtivo de quem nunca construiu nada. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer. Tem que fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. A vida é minha, tia, eu não quero ficar ouvindo opinião, não. As pessoas desfoca, viu? Cê faz opinião. Ah, minha amiga, será que meu namorado pá? Ela vai lá e ó, puro. Ô, truta, essa menina, essa menina não pá. Nossa, mas nesse carro aí. Pô, louco pra montar no carro. Louco pra montar na bebê. Então, semana da pureza. E é o seguinte, ninguém tá puro, não enche o meu saco, que eu tô sem paciência essa semana. Semana da limpeza, Zé Polvinho. Vai pra lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí